É, não, eu escutei uma briga, achei que era comigo, eu tenho que ficar de olho aqui também, Liminha. Se você quiser, eu vou sair aqui. Não, 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 pode. Calma aí, só um segundo, tá tudo certo? Não. É, ô, ô, Liminha, se pá, mano. Eu vou ter que dar uma participação. Mano, ó, se liga, é que, mano, esse talk show seu é bem no meio dos treinos, tá ligado? Mano, eu tenho muito mais coisa pra contar, a gente se...